Oi gente, tudo bom? Hoje a receita é berinjela frita passada no milho de fubá, farinha de milho de fubá. E eu vou usar dois ovos, umas duas xícaras de farinha mais ou menos, um pouco de sazão e uma pitada de sal. Primeiro vamos pôr duas xícaras de fubá, mais ou menos duas xícaras. Um pouquinho de sazão, para dar um gosto melhor. Os dois ovos. Vou colocar um pouquinho de sal. Agora vamos cortar a berinjela. Vamos dar, meus senhores, no sazão o fubá e o sal juntos. Vamos passar a berinjela no ovo. Misturar na farinha. Vamos levar o fogo e o fogão, mas para fritar a berinjela. Que delícia, olha, bem sequinha. Primeiro vamos pôr duas xícaras de fubá. Mais ou menos duas xícaras. Agora é isso aqui, coloca. Esqueci. Dois ovos. Na verde. Na verde. Na verde. Agora é só passar ela no fogo, para fritar bem fritinho. Vai ficar. Depois eu volto para mostrar como ficou a batata. Depois eu volto para mostrar como ficou a berinjela. .